Olá, olá! Que alegria tão grande estar consigo em mais este fim de semana. Graças a Deus chegámos à sexta-feira. Vamos aproveitar então este fim de semana muito bem. E vamos começar então com as previsões com carneiro, que neste fim de semana está com o valete de copas, que significa afeição sincera. Isto quer dizer que esta semana vai ter uma declaração em relação aos seus sentimentos. Alguém vai dizer que gosta muito de si, alguém vai fazer uma declaração muito importante para si, ou então você também pode fazer essa declaração a outra pessoa. Vai ter a revelação de uma afeição sincera, de uma amizade sincera. E a amizade é o dos sentimentos mais duradouros e mais profundos e que aquecem mais a alma. É ou não é? E agora, o seu guia espiritual diz-lhe esta mensagem para o fim de semana. Os anjos estão a tomar conta de si. E Deus ama-a profundamente. E cuida de si e dos seus. Não tenha medo de nada. Que rico fim de semana. Um beijinho muito grande para si, que é carneiro. Vamos então agora para touro. E touro, este fim de semana está com o nove de copas, que significa vitória. Vitória nos sentimentos. Portanto, você vai andar muito alegre, muito feliz. Vai ter grandes revelações. Algo que está escondido vai ser revelado. Portanto, você vai se sentir muito, muito feliz. Você pode sair. Pode ter uma surpresa muito agradável. Pode também fazer uma surpresa a alguém. Vai ser um fim de semana com vitória. Com grandes realizações na sua vida. Portanto, vai ser aquela revelação maravilhosa na sua vida. Grande vitória neste fim de semana. E o seu anjo da guarda diz-lhe o seguinte. Está na altura de seguir em frente. Aproxima-se uma mudança muito importante na sua vida. Receba com muita confiança. Tenha fé em Deus, porque grande milagre vem a caminho. Seguimos então para gêmeos. E gêmeos, este fim de semana, está com o as de paus, que significa energia. Mas é pouca energia, como vê, é só um as de paus. Isto quer dizer que você deve ter atenção. É melhor ficar em casa, cuidar de si. Há quanto tempo não cuida de si? Quantas vezes você já disse que se ia pôr em primeiro lugar? Então, este fim de semana é para cuidar de si, para se mimar. Faça isso e vai se sentir muito melhor e com a energia renovada para a semana que vem. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte. Saiu-lhe Santa Maria Magdalena e diz-lhe assim. Só vai ter aquilo que deseja quando se perdoar a si própria e perdoar as outras pessoas envolvidas. Você sabe quem é que precisa ser perdoado. É a primeira pessoa que vem à sua mente. Lembre-se que o perdão vai deixá-la livre para uma nova vida, para novas conquistas. E você merece tanto realizar o seu sonho, tornar o seu sonho realidade. Força, determinação. Você consegue. Seguimos então para caranguejo. E caranguejo, este fim de semana, está com o sucesso, que significa exatamente isso, sucesso. Vai ser um fim de semana surpreendente, com o sucesso em todas as áreas da sua vida, na saúde, no amor, no dinheiro, no trabalho, na família. Portanto, vai ter sucesso. Mas lembre-se que o sucesso depende de firmeza. Tem que ser firme naquilo que você quer. Acredite nos seus ideais, acredite em si e vá em frente. Um fim de semana para tomar grandes decisões. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte. Não deve comprometer-se com algo ou com alguém que não lhe faz bem. Defenda aquilo em que acredita. Ponha-se em primeiro lugar. Quantas vezes pensou que se ia pôr em primeiro lugar e depois não pôs? Vá, não é de mim. Revite. Vamos seguir para Leão. E Leão, este fim de semana, está com o set de copas, que significa sonhos por monitórios. Isto significa que você deve tomar muita atenção aos seus sonhos. Sonhou com o quê? Olha, eu escrevi um livro dos sonhos. Foi distribuído pelo Correio da Manhã. De A a Z. Portanto, veja se consegue encontrar esse livro. Se não conseguir, liga para nós ou para o Correio da Manhã para ver se nós conseguimos dar-lhe um. Aqui está o significado dos sonhos. Anote num caderninho de manhã e veja a sensação que tem. Você vai ter grandes revelações em sonhos. Revelações do seu futuro. Revelações de escurecimento de coisas do passado e mesmo do presente. Preste atenção aos seus sonhos. Sonhos reveladores neste fim de semana. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte. Esta situação que você está a atravessar é uma oportunidade para que possam aprender uma grande lição na sua vida. Em vez de encará-la como um problema, veja como algo que vai ajudá-la a tornar-se um ser humano mais forte. Portanto, isto que está a passar não é por acaso. Você vai ultrapassar este obstáculo. Você é forte, você é uma pessoa maravilhosa e merece muito, mas muito ser feliz. E eu acredito que cada milagre vem a caminho. Seguimos então para a Virgem. E Virgem, este fim de semana, está com o Dois de Espadas, que significa amizade com equilíbrio. Isto são grandes conversas que vão haver neste fim de semana. Vai-se pôr muita coisa em dia. Vai-se dizer muita coisa que está aí no seu coraçãozinho e que precisa ser dita. Mas diga calma e serenamente. E também vai ouvir. Vai saber ouvir. E lembre-se que nós devemos ouvir mais do que falamos. Por isso é que temos dois ouvidos e uma boca. Não é para ouvir o dobro. Portanto, faça isso este fim de semana e vai ter grandes surpresas. E desejos do fundo do coração que sejam muito, mas muito agradáveis. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte. Mesmo que se sinta desprotegida, você está completamente segura. Os anjos estão a tomar conta de si. Não vão deixar que lhe falte nada. Não tenha medo. Um beijinho muito grande para si, que é virgem. Vamos então, seguidamente, para balança. E balança este fim de semana está com o Cavaleiro de Ouros, que representa pessoa útil e bom conselho. Este fim de semana vai receber um bom conselho. Preste atenção. Ouça bem o que lhe dizem, porque é um conselho que você, ao seguir, pode mudar a sua vida. E eu desejo do fundo do meu coração que seja para melhor. Seja uma grande transformação. Uma grande mudança. E seja também um aprender a ouvir. Aprenda a ouvir. Quanto mais ouvir, mais fica a saber. Está bom? E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte. Saiu São Miguel Arcanjo e diz-lhe o seguinte. Está a protegê-la contra todas as energias negativas e invejas de quem lhe quer mal. Sinta-se segura. Mantenha a fé e a coragem. Portanto, o Arcanjo São Miguel está consigo. Que Arcanjo tão poderoso. Amém. Vamos então agora para Escorpião. O Escorpião, neste fim de semana, está com o 3 de hoje, que significa proteção de pessoa com poder. Este fim de semana você vai receber algum dinheiro. Vai ter uma relação em relação aos seus negócios. Pode receber dinheiros, sei lá, em relação a alguma coisa que tenha feito, ou que lhe devam, ou então de outra maneira. Vai entrar dinheiro na sua vida e vai ter a proteção de uma pessoa com poder. Portanto, com poder nos dinheiros. Poder material. É uma ajuda muito, muito grande para a sua vida que vem este fim de semana. Já não é sem tempo. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte. Você irá superar todos os obstáculos que se encontram no seu caminho. Não tenha receio. Confie em si. Deus está do seu lado. Grande mensagem, hein? Grande mensagem. Vamos então para Sagitário. E Sagitário está com a balança que significa julgamento. Isto quer dizer que neste fim de semana vai sentir a justiça na sua vida. E vai receber de acordo com o seu mérito. Se fez bem, vai receber bem. Se não foi correto ou não foi correta, então as coisas não vão correr assim tão bem para o seu lado, porque vai sentir a justiça na sua vida. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte. Deve abrir o seu coração e dizer o que sente. De forma calma e ponderada, sem agredir ninguém. Uns vão gostar, outros não. Mas tem que abrir o seu coração. Fala aquilo que lhe vai na alma. Vamos seguir então agora para Capricórnio. E Capricórnio está com o mundo, que significa realização. Grande realização este fim de semana. Plenitude, coração cheio. Vai ter um fim de semana inesquecível. E é um fim de semana que vai ficar gravado no seu coração para o resto da sua vida. Vai ser um fim de semana maravilhoso. Onde você se vai sentir dona do mundo. Um beijinho muito grande para si. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte. Seu Santa Joana d'Arca diz-lhe o seguinte. Graças aos seus dotes de liderança, vai ser chamado para uma missão muito importante. Acredita em si e no seu valor. Confie que Santa Joana d'Arca está sempre a tomar conta de si. Agora vamos então para Aquário. E Aquário está com a força que representa exatamente força. Vai ser um fim de semana em que se sente com força, com determinação. Vai fazer o que tem a fazer. Vai arrumar a casa. Vai pôr tudo em ordem. Vai poder sair se quiser. Vai fazer o que quiser. Porque isto representa mesmo força. Está bem? Então aproveite bem. E o seu guia espiritual diz-lhe o seguinte. Saiu São Cristóvão. E diz-lhe que qualquer viagem ou transação na sua vida será feita em segurança. Deus está a olhar por si. Sai a mais. Conheça novas pessoas. Está bem? Então vá. Sai este fim de semana também. Arruma um bocadinho a casa e depois saia. Agora vamos para Peixes. Peixes está com o nove de paus, que significa força em movimento. Isto quer dizer que vai ter força em movimento, força na adversidade, que este fim de semana vai se sentir cheio de energia para resolver a sua vida. E é isso que vai fazer. Resolva a sua vida. Leve tudo para a frente. Você merece ser feliz. O seu guia espiritual diz-lhe o seguinte. Saiu Santa. Edvige e diz-lhe o seguinte. Para resolver esta situação e curar o seu coração, é importante que acreditem em si e nas suas capacidades. Bom fim de semana. Aproveitem bem. E sabem uma coisa? Eu vou começar agora aqui no Centro Maria Helena, porque abriu um novo espaço esotérico. Vamos começar a dar um curso em milagres. Vai ser às sextas-feiras, das sete da noite às nove da noite, durante o mês de Março. Inscreva-se já. Eu estou à sua espera. Um milagre. Será que é para mim o mesmo que é para si? Um milagre.